Mais uma vez apreende drogas e motos com restrições. Os suspeitos trocaram tiros com a polícia e um foi preso. Se deram mal, né? Marcos Couto conversou com o Tenente Coronel Júnior. Vamos acompanhar. Eles são conhecidos como os Cavaleiros de Aço, uma das equipes de elite da Polícia Militar de Sergipe. Eu estou falando no Getã. Uma ocorrência atrás da outra. No município de Nossa Senhora do Socorro, duas delas. Apreensão de motos, troca de tiros e drogas. Foram apreendidas e um homem preso. Quem traz mais detalhes é o comandante da unidade, o Tenente Coronel S. Júnior. Inicialmente, Coronel, quatro motos, uma denúncia anônima e os policiais conseguiram identificar, duas delas com restrições. Exatamente. Tiremos essa informação, denúncia anônima, onde uma moto havia sido roubada. O Escorpião Zero 3, chegando no local, constatou que quatro motos estariam em uma localidade, em uma casa. Os bandidos viram a presença da polícia, evadiram-se do local e deixaram essas quatro motos. Duas delas tinham restrição. E na sequência, uma unidade que o senhor estava comandando chegou no Novo Horizonte. Além do loteamento também em Nossa Senhora do Socorro, houve troca de tiros, drogas apreendidas. Como foi essa situação? Essa já ocorreu à noite, né? O Escorpião comanda juntamente com o Escorpião Extra 01. Tivemos a informação que o tráfico e ilícito de drogas no conjunto loteamento Novo Horizonte, melhor dizendo. Chegando ao local, os indivíduos já receberam a guarnição a tiros. Eles se evadiram pelo mangue, no terreno baldio. A gente obteve isso recuperando cerca de quatro quilos de maconha, cerca de cem munições de diversos calibres, né? Ponto 40, 38, calibre 12, cocaína, balança de precisão, dois celulares foram deixados e um indivíduo foi preso. Agora, eu observo que a todo momento os policiais do Getão, os cavalos de aço, têm feito apreensões, prisões. Nesse caso agora, em menos de uma semana, várias drogas apreendidas. Várias drogas, né? A política de segurança pública tem o sentido a isso, né? Combater a criminalidade da melhor forma possível. Então, não só o Getão, mas o comando da corporação em si, e através do comando da CPMC, na pessoa do coronel Geógio, tem intensificado as abordagens, o combate à criminalidade e a gente tem obtido êxito, né? Tirando de circulação grande quantidade de drogas, veículos recuperados, armamento. E o trabalho vai seguindo, né? Final de semana agora, hoje é sexta-feira, e o combate à criminalidade vai se intensificar ainda mais. Tchau.